Esse rapaz aí, né, esse trabalhador, esse pai de família, ele passou, como você disse, quatro horas em poder dos criminosos dentro do próprio carro e os criminosos simplesmente circulando com ele, ali da região do Garavelo até a região noroeste por duas vezes, isso, praticando crimes também, né, praticamente durante toda a madrugada, ele foi ali sequestrado por volta de meia-noite, só que isso acabou dando ruim para os criminosos, que acabaram levando a pior. E, ó, converso agora com o Tenente Teixeira ao meu lado. Tenente, uma situação realmente, assim, complicada, porque ninguém nem tinha noção de que esse carro era produto de um roubo, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Fred. A equipe da CPE estava em patrulhamento pelo setor Garavelo e deparou-se com um veículo em alta velocidade com indivíduos em atitude suspeita. A princípio, é importante salientar, a CPE não sabia que se tratava de um veículo roubado. Tendo em vista que a vítima estava no porta-malas e seu celular havia sido subtraído pelos criminosos, que desligaram o aparelho. Então, iniciou-se um acompanhamento, que terminou no Jardim dos IPs, quando os criminosos abalroaram esse veículo em um morro, bateram em um canto de terra. Os criminosos desceram, atiraram contra os policiais, houve um revide e foi neutralizada a ação de três assaltantes. Eles estavam com duas pistolas e um revólver. Tenente, você estava me explicando, perdão de cortar, mas você estava me explicando que um desses criminosos não é a primeira vez que ele comete esse tipo de crime, ou seja, um cara que já tinha cometido esse tipo de crime outras vezes, aterrorizando a vida de motoristas aí de aplicativo. Exatamente. Um dos criminosos, após o confronto e ser acionado o socorro médico, constatou-se que um desses indivíduos já tinha realizado quatro crimes dessa natureza, em Aparecida e Goiânia, pegando as vítimas, colocando no porta-malas e assim rodando na cidade, cometendo outros crimes. A imagem da vítima ali no porta-malas do próprio carro é uma imagem que choca, porque o rapaz está realmente assustado. Ele não tinha nem noção do que estava acontecendo e a certeza que ele tinha depois de quatro horas, pelo menos no coração, era o medo de morrer. Fred, após o confronto, a equipe foi realizar uma busca no veículo e deparou-se com esse indivíduo lá. Ele estava em estado de choque e narrou toda essa situação que ele vivenciou durante essas quatro horas. Ele nos contou que durante esse período, os indivíduos o ameaçaram de morte, disseram que ia deixar ele em um lugar ermo, um lugar mais tranquilo e queriam tirar a vida dele. Ele narrou também que durante um momento ele passou mal, chegou a vomitar no carro e um dos indivíduos, um dos criminosos, disse a ele que não era para ele estragar o carro, pois aquele carro já pertencia aos assaltantes. Tenente, qual era a idade dessa vítima? A gente tem a idade dele, do rapaz lá, que estava preso? Eu acho que eu tenho 29 anos. Pois é. Aí, Silvia, a gente está vendo aí, você que está acompanhando Cidade Alerta, Deus colocou o pessoal da CPE de Aparecida na hora certa, no lugar certo, para salvar a vida desse trabalhador, desse pai de família, que passou quatro horas na mão desses criminosos, sendo aterrorizado, sendo humilhado dentro do próprio carro, sem saber se voltaria ou não para casa. Os três criminosos, repito aqui, morreram no confronto, eles decidiram atirar contra os policiais, não pensaram duas vezes, e foram os três atingidos e foram direto para o inferno. Silvia. O Tenente Teixeira estava na ocorrência diretamente, Fred? Pergunta aqui para ele, Silvia. Tenente, a Silvia está perguntando se o senhor estava diretamente nessa ocorrência. Não, eu estava pela equipe de inteligência, dando apoio lá, mas era a equipe do Tenente Castanheira, que era o CPE Comando. do Tenente Castanheira. Do Tenente Castanheira.